Música Bom dia Nossa, minha cara tá inchada, gente Tô dormindo toda atropelada Estava toda a energia fazendo café Esquecemos o açúcar A gente tá saindo para o próximo Esqueceu o açúcar, tomar um café sem açúcar Não dá, né? Amargar tudo Tão voltando lá, ainda bem que é aqui do lado Muzinho, é aqui? Oi Oi, o Walmart já vamos lá Tô até que ficar ligada nas duas Isso é GPS mais aqui, não, rapaz Tá sem xerido, filha A gente já tá dominando essa parada aí O Walmart, cara, tá cheio Ó, já nos sentimos familiarizados Isso aqui já teve no Brasil Vou levar três queijinhos pra botar no pão 70 centavos 70 centavos Baratinho, né? 70 centavos, né? Converte aí Não precisamos forçar o cental em inglês O Alô foi pedir sugar, açúcar É moça, açúcar Belos, pac latino, eu falei sugar A mulher começou a rir O sugar tá aqui, ó Não, tem que ser pequeno, pelo amor de Deus Aqui, ó, esse aqui Vai ter açúcar granulado Em 94 Mas é muito grande É, os todos são grandes Mas esse a gente consegue ver, pelo menos Ainda tá mais barato Perfeito A Lanja está se sentindo útil nos estates Acabou de ser usado Não vim à toa, me sinto bem por isso A moça chegou ali, né? A gente, excuse me, sir Pediu uma ajudinha Eu entendi Foi assim, ela pediu pra eu pegar Porque as pessoas em volta eram mais baixas Tinha um negocinho no alto Aí eu fui lá, peguei, dei pra ela Aí ela, como é que ela falou? Agradeceu Compramos esse açúcar Foi o mais familiar que nós vimos Além de mais familiar, mais barato Porque como que a gente vai fazer depois? Porque a gente não vai consumir isso tudo aqui numa semana, né? Café com leite concluído com sucesso Ó, tá marronzinho Café com leite Não tá precisando disso Tá um pouquinho diferente Não tá igual de nada Não, sabe o que que eu senti de diferença? Enquanto eu filmava, esquentava o leite Achei ele mais encorpado, mais grosso E o café achei mais intenso É um café ali que a gente também não tá acostumado, né? Eu acho que é isso Mas é gostoso Gostoso O pão não tô sabendo muito bem usar o aparelhinho, né? Mas tudo bem, ó Só é o melhor Tanto tempo que eu não vi isso aqui Que eu achava que era um queijo, mas é requeijão, né? Mas é gostoso Gostoso Muito bom, vale a pena Fechou Primeiro café da manhã Com louvor Tem que botar o código? Tem que botar o código Acho que sim Vou mostrar como faz pra poder abrir a porta aqui Vou digitar o código e ela vai abrir Vocês vão ouvir Eu vou mostrar pra trancar Eu vou mostrar pra trancar Pra trancar É simples Vamos fazer isso aqui O cara dele Pô, sozinho, filho Tá com saudade de sozinho Gente, tá vivendo a eterna nostalgia Que eu sou Fiz uma maquiagem pra dar uma melhorada nessa face Que a pessoa tá totalmente desencarnada É rasteirinha, é maquiagem nada Descansou na face Aí tô estreando minha jaquetinha Não é jaqueta, esqueci o nome Apesar de que ela não é bem pra frio, né? Ela é bem fininha Mas hoje sai um sol aqui Tá quente O Alan tá sentindo a necessidade até de ligar o ar do nada Incrível que parece Eu sei que nunca ia precisar aqui Pelo frio que a gente chegou e pegou Mas tá quente hoje, tá calor Bem quente E agora a gente tá indo no shopping Que muita gente comenta A gente vai lá conhecer Vou conferir as lojas Eu vou compartilhando com vocês Um dos melhores momentos Poder parar nos lugares E não pagar estacionamento Não pagar nada Não pagar nenhum Gente, isso é surreal É uma coisa que de fato Eu deveria ter Todo que é lugar Você vai entrar No lugar Você vai consumir Você vai Enfim Tem, não pagar Não tem cancela Você chega, para Estacionamento abertão Ai, que susto Ai, o idinho Ele veio um susto Fica paradinho Não acredito Chico e Teco Meu Deus, Chico e Teco Vem aqui, pega ele aqui Ô, isso nem nem como é que chama ele O Alan tá falando que eu tô muito rovó Quanto mais ele fala, mais eu quero Tava na dúvida Esse Não, mas esse aqui Esse eu achei mais, sei lá Mas assim no pescoço ali esquenta mais É pra esquentar, né Tem que esquentar Melhor isso aqui E gente, eu estou sendo P aqui Small Eu nunca no Brasil seria P Tá gostando Do MG Dando uma olhada na área da beleza E esse kit aqui, ó De quatro esponhinhas Ele tá sem preço Mas ali tá dizendo Partir mais ou menos, né R$5,99 Tá até em conta Só esse aqui é mais caro É esse aqui, ó Convertendo o dólar de hoje Até que não sai tão caro Acho que vou levar esse kitzinho aqui R$3,99 essa aparelhinha aqui pra olheira Deixa eu só confirmar se é isso mesmo É R$3,99 Até convertendo o dólar de hoje Não tá tão caro não Vou levar pra testar Esse negócio depilatório é pra todo lado Esse aqui já vem em dois R$3,99 também Às vezes eu não vou dar essa confiança não Lá eu consigo com mais unidades Ah, R$9,90, R$10 Corredor vem balinha Não vem balinha na Forever Gelat não Tá tipo loja americana Sai qual é a estratégia aí, né? Comprar Passa com criança, filho O preço tá até, né? R$19,99 Pô, pra um casaco, né? Eu não achei muita opção assim boa pra masculina Mas pelo menos o casaco deu Então o casaco eu acho que tá legal, né? E é difícil encontrar o tamanho pra tudo É, dá pra dar uma esquentada Ó, combinou com a camisa de baixo Olha a cor É legal R$2,10 Encontrou o vermelhinho Ele tá empolgado Ele tá encontrando o tamanho pra ele aqui Também Eu tô quase levando os dois, cara Não vou levar Porque senão, né? Vai sair caro Eu vou levar o outro Vou levar o vermelho Tá encontrando o tamanho dele A mãe tem aqui, gente Ele, XXL no Brasil Não é tão XXL pra ele Não dá, não dá Fica apertadinho Isso aqui ficou legal Gostei R$17,99 Ah, mais barato, então É? Fechou? Vamos embora Acabamos de saber que esse shopping É tipo um Village Mall no Rio Um shopping que a gente quase não passa perto É atinista É jogador de futebol Só tem loja de grifos Então, assim, a gente entrou aqui Eu tive a impressão de que era o Barra Shopping Aí a Natasha comentou com a gente É tipo Vila de Mão É bom ir pra conhecer E a gente foi além disso Não, mas ela falou que a gente não se deu muito mal A Forever é tipo preço de Outlet Ah, então tá bom É, eu também achei comparado aos preços de Miami Não tava tão caro, não Tá, mas conta A gente tá indo pro Florida Mall Que é um outro shopping que já é mais Eu acho que esse, sim, é mais parecido, assim, com o Barra Shopping Mas dá vontade de parar em todas essas galerias Assim, sabe, que tem várias lojas As mais comentadas que tem opções é o Ross É muita coisa Eu fico confusa Eu fico falando com a gente Onde a gente vai parar? Vamos ver Vamos parar um bocadinho em cada canto Me situando das farmácias Essa aqui é a primeira que eu vou dar uma parada CVS Vejo muita gente comentando Confesso que eu tô tonta Eu não sei nem por onde eu começo Que são muitas opções Mas eu vou tentar focar naquelas opções Que eu conheço um pouco Talvez eu vá gostar mais Olha isso É de um lado Olha isso Gente, é como a gente fica aqui no mercado Eu tô doida Não sei nem por onde eu olho Até o sim de pelúcia lá Lá no fundo Sim, pra mim falar como uma farmácia Então acho que é uma farmácia Escrito farmácia lá na frente Olha lá, a farmácia é bem grande Aquela parte eu acho que é mais... Remédio Essa parte eu me senti um pouco no Brasil Olhei rápido assim A embalagem é até um pouco diferente Mas as marcas é o que vende lá Nível, adobe, tudo grandão, né? É, só esses aqui que não 70 e alguma coisa lá no Brasil Aqui é 11 dólares Tá tão caro não Convertendo pro dólar de hoje 40 e alguma coisa, né? Essa máscara virou febre uma época E eu nunca testei Comprei um leve e outro Com 50% de desconto Ela tá custando 7,29 Convertendo também não fica tão salgado Assim não Um pouco mais de 30 reais Eu vou levar pra testar Já que eu nunca usei Marcas que eu encontrei ontem no Walmart O problema é que eu não lembro O valor que eu vi por lá E eu fico com medo de dizer assim Pega mais caro no meu lugar E depois se lasca ao ver o meu Ó, compre um e pegue outro Com 50% de desconto Uns 50 e pouquinho, né? É 13 dólares É 13,26 25,56 Lembrando que no dólar de hoje, né? E a gente tem que converter Pelo menos eu penso Que tem que converter sim Porque senão o dinheiro vai embora Tudo bem Senão às vezes vale mais a pena Você comprar no Brasil Dependendo do que for Poderam até parcelar A gente tá comprando tudo no dinheiro Porque o cartão tem questão do IOF Então sai mais caro A gente prefere converter E ver se vale a pena ou não Esse não tá tão caro Se for levar em consideração Que é uma novidade É uma base que tem alta cobertura FS50 A embalagem dela é linda Maybelline Acho que eu vou levar uma pra conhecer Essa embalagem linda Também tenho visto falarem muito bem Essa versão da Evelyn Tá dizendo aqui Que tem antioxidante Eu ouvi falarem muito da base E corretivo Mas eu vou focar no corretivo Então é uma novidade Acho que vale a pena a gente conhecer e testar Muito custa no Brasil Não chegou? É novidade Eu vou escolher minha cor Mais uma comprinha Chegando agora no Florida Mall Vamos conhecer porque ele é no caminho da volta pra casa Então a gente tá aproveitando pra passar em todo já Ao mesmo tempo Otimizando o tempo Vamos lá Nessa parte eles estão muito avançados A gente já tá muito atrasado Eu acho que é um carregador de carro elétrico Tem inclusive a vaga aqui É porque tem até a vaga ali mostrando Eu acho que o carro para, chacona e carrega Já tá funcionando normalmente aqui São dois carregadores, eu acho Tem motor a combustão também Mas tem carro que é 100% elétrico já E não polui o meio ambiente Chegamos no Florida Mall Gostei Muitas lojas E ele lembra muito o North Shopping Barra Shopping Mais o North Shopping, né? É, o Shopping lá do Rio mesmo Parece, parece Parece Pelos corredores Tipo assim, dá pra se perder Muitos corredores Muitas lojas E até preços Eu acho que são bem mais em conta As lojas daqui Com certeza Aparentemente sim, né? Tem que passar aqui e levar uns meus Olha só, Grinha e mamãe Esse aqui já tinha até prometido, né? É, se não levasse Ela cobra, sabe que ela cobra, né? Sei Olha, eu vou mesmo pra Grinha Pra não ter briga Rod Spell Uma das minhas favoritas Sim, eu sei que M&M's é bom Mas eu não sabia que ele era tão Roupa, pijama, tudo GMM Tudo que você pode imaginar tem aqui GMM Eu não tinha ideia O cheiro de chocolate Dá vontade de comer Isso mexe com a nossa mente Carro não, carro Quer uma fotinha aqui? Pô, olha o carro ali É um carro de dinástica, né? Nas carras, sei lá E o que que é? A gente stocka o carro daqui Gente, olha isso Não, fala a verdade Olha esses carros Isso é encanamento Encanamento desse Quem não ia querer uma infiltração Um vazamento Quem não ia querer, filho? Que vazasse Machasse aqui Só levo se eu encontrar a Rita Se tiver uma Rita aqui Até Léo Cadê? Não tem não, não tem não Tem que ter Agora eu me achei Coisa de cozinha Achei Ah, eu gostei Aqui, coloridinho Isso aqui, o preço Vamos ver o preço Olha o mental 12,96 Ô meu pai Ó, o aventalzinho Dointinho Botar tu pra cozinhar Boa sim Minha cara tá igual a dele Assim, desanimada Só de ver esse preço aqui Quatro Oito dólares Quando é me igual Muito barato Mas não tem o M&M Não tem o M&M Escoleto Não acreditei Você pode fazer isso? Comitando lá Vamos aqui também Eu acho difícil superar o do Brasil Eu sou um fã de esfoleto Eu gosto mesmo Vai experimentar? Vou experimentar Existimos por um fato muito simples E óbvio O prato estava quanto ali? Convertendo No dólar de hoje Na faixa de uns Quarenta e quatro reais E lá a gente Na faixa de vinte e pouco Pra todo dia, né? Vinte e três Vinte e quatro reais E pra comer uma coisa que tem lá A gente vai experimentar A coisa que só tem aqui Pra poder ser Melhor Pagar mais caro Então não vale Um detalhe interessante Da praça de alimentação No Brasil Todos Acho que todos os shoppings Que eu já fui Tem que ter McDonald's E hoje em dia Ou Burger King Burger King Ou um ou outro Ou os dois Burger King e McDonald's Aqui você não encontra isso Em praça de alimentação Pelo menos nos dois shoppings A gente não viu Você vê na rua Tipo umas casinhas, né? Muitos Muitos na rua Agora na praça de alimentação Mas não tem na praça de alimentação Verdade Eu brinco a ideia De que a CVS Era tipo uma farmácia Mas ela comentou algo Que realmente faz sentido Parece lojas americanas De lá, né? Porque vende tudo Eu achei que era só produto De farmácia normalmente E é de tudo pouco Percinho, coisas de agenda Tudo de beleza Paramos aqui no check check E a gente já começou a detonar Pedimos um boquetezinho Com seis nuggets Molinho Batata frita Cheeseburger E um refrigerante grande Com indicação de seguidora Ela falou pra gente comer aqui Pra ver se era isso tudo mesmo Que eu falo É muito bom A lanjada Gostou Eu tô adiantando aqui Porque a gente fez uma comparação Com o Burger King Que a gente comeu em Miami Esse é muito melhor Muito melhor O pão é macio Tudo é macio Tá muito saboroso Não sei se é porque eu tô com muita fome A gente só tá com café Mas só o franguinho O nuggetzinho Já foi tal O valor acho que é Oito dólares Não Total deu vinte Tudo isso deu vinte dólares E quarenta e cinco centavos Começando por real Oitenta e pouco Cotação atual A Alan tá arrependida De ter pego só um Porque a gente não conhece Eu vou voltar lá Quer voltar? Eu vou voltar Vou entrar aqui A gente tava com fome Só tomamos café hoje Muito obrigada pela dica Nossa Tá descendo saboroso Valeu mesmo A Alan tá aqui todo fome Obrigadão Uma das coisas que tem acontecido mais rápido aqui É acabar a bateria do celular A gente parou pra comer Mas a gente tá esperando O telefone carregar Pra poder a gente sair Até porque sem celular A gente não chega no destino Tem que ter o Waze Tem que ter o Waze É verdade Até pra gente poder experimentar outras coisas Principalmente aquilo que a gente pesquisou Eu queria comer de novo lá Era muito bom Eu queria fazer o mesmo pedido Só que o Valor tem razão É bom a gente experimentar coisas novas Então já experimentamos lá Só deu pra abrir o apetite Porque dividimos Aí ele tá desejando conhecer o Denis A gente explica O Denis Que Denis é esse aí? Denis Diner A laxanete A restaurante É tudo em um só E é bem popular por aqui As pessoas falam muito bem E outra coisa O principal É um dos mais baratos Pelo que a gente viu É um dos mais baratos Dos mais encontros Serve café da manhã Almoço Lanche e jantar Fica aberto 24 horas A gente separou esse Um lado do estômago para isso Eles servem aquele café da manhã Tradicional americano Muita panqueca E tem lanche Almoço Jantar Mais tradicional assim americano Uma coisa bem filme Eu tô sentindo sim Uma coisa bem filme americano É verdade Tô me sentindo Né? E a gente pediu uma entrada E um prato principal A gente vai dividir Eu achei Tô achando interessante Bem bacana Só que a atendente aqui gente É americana Ai a gente fala rápido Mas tá entendendo tudo Tá né Comer franguinhos Panéis de cebola E o molho rancho Bem servido Bem generosa As porções Ela foi todo impulso Ainda não sei se eu gosto Talvez Não Você reclama Só de olhar Isso é milho né É Paguei pra pedir batata frita Eu tô nem quis Eu não gosto Não gosto Eu tava enfiando o dedo no cardápio Eu não deixava nem hoje Ah eu tô pedindo Eu já estava na mente O que que eu queria Só que pela foto Era uma coisa Eu não sabia que isso era milho Achei que era orégano É pimenta do reino Tá quente aqui Mas isso Não é impossível Olha as coisas direito As considerações finais Manda aí Do pedido O que acontece O bife maravilhoso O ponto certinho da carne Eu confesso Que errei nos acompanhamentos No acompanhamento Só o de milho O outro tava legal O preso de batata Tava maravilhoso Agora esse cremezinho de milho Não caiu bem É culpa não puxa atenção Pela imagem Eu vi assim coberto De sei lá Queijo assim Tinha um franinho aqui Muito apimentado Quando eles põem pimenta Eles põem pimenta mesmo Não tem Não um pouquinho não Ah bom Hoje o cheesecake Baratinho Quanto que dá o cheesecake Ali 3 e pouco 3,60 Acho que 3,60 Que lindo E veio tão rápido Vamos embora Muito rápido Vamos dividir Geladinho Olha Que bonito Eu não tenho a habitude De comer o cheesecake Eu não sou experiente No cheesecake Mas assim De início Eu achei a massa pesada Aí depois Tudo me acostumando Eu gostei Gostoso NBA 2K 2020 2019 Se emocionou Se emocionou com a musiquinha Que toca no joguinho dele Não sei se é normal Se é tradicional O da lanchonete A gente pediu a sobremesa A gente tava finalizando assim ainda A menina veio com a conta Você tá falando? Você tá falando? Falou e paga lá E pá E tchau Isso deve ter dado Esse deu Já deu virando as costas também Foi lá Enfim Bom Marato Comparado ao Que a gente tá visualizando De refeição Assim de comida São bem rapidinhos Fica pronto rápido Eles são bem agitados São muito agitados E lembra filme Parece mesmo Parece que a gente tá no filme Aquela lanchonete bem tradicional A gente foi pagada Pra vir assim Da onde sai a comida Então é isso Matou a vontade Sim Já conheci o Denis Denis Valeu Já nos conhecemos Nossa Eu estou um bagaço Mas um bagaço bom Que a gente andou Vamos nos programar aqui pra amanhã Eu espero que vocês estejam gostando De curtir De conferir aqui Tô tentando gravar assim O que eu consigo Porque é stories É vlog Me confundo Mas eu espero que vocês estejam curtindo aqui Passear com a gente Viajar com a gente Dá uma comentada aí Comente Comente Tá em inglês Ele tá muito em inglês Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo